Fala aí galera, boa noite, um abraço, seja bem vindo ao nosso canal de vídeos, vamos começar aqui um radinho hoje do Miguel Pierre Casque, nosso grande amigo Miguel Pierre Casque, ali da cidade de Cutiriba, Cutiriba Paraná, vamos lá, ele mandou um radinho pequeno aqui, um Midna, diz ele que não está acendendo o degão, não sei para mim dar uma olhada e coisa e tal, ele mandou um, um dos outros radinhos, ali, para mim, mas é esse tipo de radinho que ele mandou ali, eu nem consigo peça, né, que é um HT, um HT difícil para funcionar, só colocar uma anteninha ali, boa, né, mas, não consegui as peças necessárias, alto palantinho para o HT e tal, né, o interior já sabe, né, para conseguir esse tipo de peça, é complicado, tem que pedir da internet só, o prédio fica mais caro que a peça, não acha, é uma loucura, acho que bom, bom deve ser morar dentro de São Paulo, né, você sai ali no boteco ali na esquina ali, você já acha que você quer, é interiorzão, você vê, a cidade mais grande que tem aqui é Rio Preto, São José do Rio Preto aqui, né, do lado aqui, você vai ali as casas de eletrônica ali, parou, antiga casa Rimel, casa Nec, Teverama, né, quem é daqui da região sabe o que eu estou falando, essas casas aí fechou tudo, algumas tem, mas eles querem saber, como é que coisa que é essa, rapaz, o cara colou o clorex até no papelão ali, então, essas casas, olha só, no papelão, eita, ele lascou, hein, que tipo de embalagem doida é essa, Miguel, quer matar ele do coração, olha aí, e essas casas daqui, né, de eletrônico, parou, eles querem saber de mexer com... com iluminação, um negócio de DJ, coisa e tal, ali, né, umas coisas aí, é, trabalhando com os arduinos, meu, pode ser, acho que é difícil, hein, o mid-lanzinho, é o mesmo Raman 100, né, é que eu falo, né, o display desse rádio é bem menorzinho que os outros, como que eu vou ter, não, não tem peça pra esse aqui, gente, não tem, acho que nem na sucata tem, tem, tem esse aqui, porque se ele tiver display falhando, aí complica, existe certos tipos de rádio, gente, que... quando é muito antigo, assim, não tem como, né, vou dar uma olhada se eu tenho ali, tomara que seja só mau contato, também, que a gente já mata dois coelhos com uma caixa d'água só, o conector da antena ali tem exame na vaga, ele falou pra trocar também, né, olha lá, não aparece o canal, olha, eu tava fazendo uns números, vai aparecendo nada de canal ali, ó, não é esse PTT, ainda não, pois é, vamos ver o que a gente faz, não tem como eu saber se o rádio tem recepção, se ele tem transmissão, porque não tem o PTT pra esse rádio, né, a única coisa que eu posso estar fazendo é direto aqui, cadê, vou pegar a pinça aqui, vamos ver se tem RX, né, TX tem, não, TX tem, mas não tem potência, olha lá, não tem nada de potência, ó, consegui fazer da TX, ah, tem uma potência assim, frequência na, aí, ó, esse rádio nem adianta, é mandar de volta, porque, olha só, uma que eu não tenho peça, outra que, olha a frequência que o rádio tá dando, ó, 28 MHz, o rádio dando 28 MHz, significa que ele tá com o PLL queimado, esse rádio aqui, vamos ver, se dá pra fazer alguma coisa, eu ainda vou abrir ele e tentar alguma coisa, mas é meio difícil, hein, quase que nulo, mas vamos ver o que dá pra fazer ali, bom, turma, depois de ter tirado tudo isso, né, tá aí, ó, conector, é, PLL, diodo de tensão, rapaz, é a primeira vez que eu pego um resistor, abrido, né, aberto, tem mais umas outras pecinhas aqui, que eu tirei aqui, que eu não lembro onde joguei agora, alguns seisinhos ali, tá aí, ó, agora ele é de rosca, né, tive que cortar, recortar aqui, agora ele é de rosca, pra usar os PTTs aí, comum, da Voyage, tá, então, vamos aí, vamos ligar, canal 9, 10, colocar aqui no canal 20, vamos ver se o radinho ficou bom, TXzinho, alô, 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 coisa linda, olá, alô, oi, oi, é isso aí, oi, oi, eita, nós, vamos ver se agora funciona, vamos ver se alguém escuta nós, tibarão, temos aí na escuta, ok, positivo, tutuba, já está ovos aqui por onda verde, estou testando um radinho aqui, um midlan, um midlan, um radinho pequeno, viu, 77099, ó, capa, copiou aí, tutuba, tá, você está mais ou menos por onde aí, aqui no protógio, positivo, o antigo posto Cosenza, show de bola, cara, tá aí, TKS, Deus abençoe aí, tá bom, um ótimo final de semana, final de semana, não, não, final de semana, olha eu vacilando aqui, um ótimo Natal, e ano novo aí, que Deus abençoe, a capa, tchau, 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 E é isso aí, ó, ah, o PTT também estava cortado, tive que refazer o PTT aqui também, estava todo bichado aí, valeu, e é isso aí, ficou pronto aí o rádio, os rádios, o rádio, os outros não ficou não, o nosso amigo, lembrar o nome dele aqui, deixa eu ler o nome dele aqui, caramba, deu um rosa, do nosso amigo Miguel Percaschi, Neto, valeu, um abraço, tchau, tchau, fui. E aí